E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo do nada, absolutamente do nada, 3 anos depois do jogo lançado, a Nintendo decide lançar uma atualização, cara. Uma atualização, 3 anos depois, tá? Super Mario Party, que é o jogo da franquia Mario Party, né, que veio para o Nintendo Switch em 2018, recebeu uma atualização hoje, tipo assim, a Nintendo avisou que hoje viria uma atualização, e essa atualização consiste em colocar o online no modo tabuleiro, que é uma coisa que é pedido desde o dia 1 do lançamento desse jogo, desde o dia 1. E aí a Nintendo, não sei porquê, 3 anos depois ela resolveu fazer isso. Então, agora o modo online do jogo tem mais 2 modos, que é o modo tabuleiro, que você pode jogar online, e o modo 2 contra 2, que não tinha esse modo 2 contra 2, 2 num console versus 2 no outro console. Deixa eu entrar aqui no modo online. O modo Mario Party é o modo que é o padrão de tabuleiro, agora nós temos opções offline e online play. Aqui é uma coisa importante que vem escrito, ó, os arquivos de dados não serão salvos, é só para jogar mesmo online e acabou. Tá? Então, ó, essa é a opção, você vem aqui no modo tabuleiro, no modo Mario Party normal, entra no modo online, ele vai conectar na rede, você escolhe qual é o tipo que você quer, se você quer jogar com um amigo ou se você quer jogar numa sala privada, tá? Então não dá para poder jogar com qualquer um na internet. Mario Party dá para 4 pessoas, né, então pode ser cada um na sua casa via internet, ou 2 pessoas no seu console e mais uma pessoa fora. Por que que é esse modo? Porque provavelmente essa pessoa fora pode estar jogando com duas pessoas também, e aí formam 4, tá? Então, ó, beleza, vou colocar um em cada sistema. E aí eu posso criar uma sala ou entrar numa sala. Quando eu crio uma sala, eu posso escolher se eu quero o password ou colocar o password, ok? E essa aqui foi a sala que eu criei para amigo, e aí fica aguardando. E aqui tem uma funcionalidade que o Switch trouxe, que a Nintendo nunca usou, que também é inédito nessa atualização, que é convidar amigos. Se você apertar aqui o botão para convidar amigos, você pode ir lá e chamar alguém para poder jogar. Por exemplo, eu vou colocar aqui para o Renato jogar comigo. E aí eu vou enviar esse convite para o Renato. Desculpa, Renato. Estou te chamando para testar no vídeo aqui, tá? E vai aparecer na tela do Renato, nessa parte aqui, ó, de convites. Ó, convites para jogar online. Nessa tela vai aparecer lá que eu chamei ele para poder jogar Mario Party. Sacou? E o convite fica lá, para ele aceitar ou não. Tranquilo? Então, esse é o modo Friend Match, que você vai jogar com os amigos, para chamar com os amigos. Deixa eu voltar aqui. Ou você pode vir aqui e criar uma sala privada, que não necessariamente precisa ser seu amigo para poder jogar. Porque aí a sala provavelmente vai ter uma chave, né? Deixa eu criar aqui. Ó, dig. Ah, não posso botar aí? Ah, esse é o password. Esse não é o nome da sala. Vou criar um password aqui. Tipo, 2, 4, 3, 5, 6. Ok. Start. E aqui está a sala. E sinceramente, eu não sei como é que a pessoa entra na sala. Provavelmente, o password deve ser já o código da sala e a pessoa só consegue acessar se tiver esse código. Acredito que seja isso. E eu posso convidar amigo também, também da mesma forma, tá? Não vou chamar o Renato de novo, coitado. Está lá online no YouTube recebendo o meu convite. Se eu der um join a room aqui, é isso mesmo. Ele vai perguntar qual o password que eu quero colocar para poder entrar no jogo, tá? Bom, galera. Essa foi a atualização. Dá para poder usar chat de voz também, né? Só que aí o chat de voz é aquele lance. É só com o aplicativo do Nintendo Switch, ó. Quando entra aqui de novo no modo. Ó, entra aqui no online. E aí, ó. Tem o chat de voz suportado. Quando eu aperto o X, ele fala para eu ir lá no aplicativo de smartphone e baixar o aplicativo do Nintendo Switch online, tá? Uma coisa interessante também dessa atualização, galera, é que ela é a primeira atualização a utilizar os novos servidores online da Nintendo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Que a Nintendo, ela utilizava servidores e métodos de online completamente arcaicos de servidores de Windows 95, 98. Uma parada muito louca. E agora ela atualizou para um novo sistema online. E esse novo sistema online promete ter mais estabilidade, né? Ser melhor, porque é um sistema completamente atualizado. E dessa forma, a atualização desse novo, desse Mario Party, ele traz já com um online robusto dessa forma. E aí eu vou fazer o seguinte. Estou trazendo esse vídeo só para avisar isso para vocês, tá? Para vocês ficarem sabendo que esse novo modo online existe. Vou tentar fazer no final do dia uma live. E aí eu vou até abrir para a galera, para todo mundo participar também. Para a gente poder jogar junto o Mario Party. Porque, para a gente testar esse online novo aí, ver como é que está esse esquema de online do Mario Party. Agora que a gente pode jogar o tabuleiro completo. Que é um modo definitivo, né, galera? Porque o modo online do Mario Party antigamente era muito ruizinho. Porque, assim, esse Mario Party, Super Mario Party do Nintendo Switch, é um jogo muito bom, tá? Ele tem uns minigames muito bons. Ele tem uns modos de jogos muito bons. Não tem só o modo tabuleiro. Tem o modo de música. Tem o modo de tabuleiro por corrida de moeda. Tem o modo de descer a cascata. Os modos do jogo são muito bons. O jogo é muito bom em si. Os minigames são maravilhosos. O problema... Esse jogo tinha dois problemas. Primeiro, pouco tabuleiro. Os tabuleiros que tem são ruins. E o online só era para minigame. Você que fechava uma sala e jogava, tipo, 5 minigames. Quem ganhar, ganhou. E, cara, Mario Party... O jogo, o modo principal, é o modo tabuleiro. A gente queria jogar online ou tabuleiro, né? Mas, enfim... Isso foi ajustado. Uma parte dele foi ajustada. Eu fico realmente assustado dessa atualização ter vindo 3 anos depois. Com o jogo é de 2018. Eu não lembro qual foi o mês exato que ele lançou. Então, não sei se são 3 anos exatamente. Mas eu fui pego de surpresa. Porque, sinceramente... Eu não esperava uma atualização de Mario Party. Muita gente pedia DLC. Atualização para poder jogar online, etc. E eu não esperava. Porque tanto tempo depois que eu pensei... Cara, a Nintendo vai trazer um Mario Party novo. Ela vai trazer essa atualização de online. Ela vai trazer novos tabuleiros e tudo isso. No novo Mario Party. Mas, assim... A princípio, eu acho... Que ela estava esperando... Ficar pronta essa parte de online nova. E está usando o Super Mario Party como cobaia, tá ligado? Eu só consigo ver isso. Porque eu não consigo entender. Porque a Nintendo lançaria uma atualização de uma coisa que todo mundo pede. Desde o primeiro dia que o jogo foi lançado. E só trazer isso... Três anos depois. Não faz sentido pra mim. Pra mim, o Super Mario Party está servido como teste para esses novos servidores online. E por isso a Nintendo lançou essa funcionalidade. Não acho que ela vai lançar DLCs com novos tabuleiros. Tem um pessoal especulando isso. Porque o jogo já tem três anos, cara. Não faz sentido. Eu acho que ela vai colocar isso aí. Vai testar. Se funcionar bem, ela vai começar a atualizar os outros jogos. E aí daqui pra frente, talvez a gente tenha o Super Mario Party 2. Que eu acho que já deve estar na gaveta. Deve estar no forninho. Só esperando a data certa pra lançar. Com esse negócio de pandemia e Covid. Não lançou ainda. Beleza, galera? Então, ó. É isso. Mario Party atualizado. Dá pra jogar com os amigos. Dá pra jogar online agora com o tabuleiro. O modo principal do jogo. E eu vou fazer uma live pra poder mostrar isso pra vocês mais tarde. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. Dá aquele like maneiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Na descrição tem o link do parceiro. Considere comprar qualquer coisa na Amazon. Utilizando o link aqui da descrição. Que você ajuda pra caramba. Eu sempre coloco aqui a indicação do micro SD de 128 GB. Que sempre é super bacana pra você expandir a memória interna no seu Switch. E também o Switch Nacional. Geralmente o melhor preço é sempre na Amazon. Você pode parcelar em 10 vezes. O link também tá na descrição. Se você quiser comprar qualquer coisa. É só clicar nesses links e comprar. Arrogo Melon Shop é a parceira do canal. Use o cupom DIGPLAY. Você garantir aí um descontinho. A maior loja nintendista do Brasil. É Arrogo Melon Shop. Super parceira. Beleza? Se você quiser comprar mídia física. O maior acervo é na loja Big Boy Games. O link também tá na descrição. Sempre use os links da descrição. Que você ajuda o canal pra caramba. Beleza? Jogo digital, galera. Na nuvem. Link na descrição também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.